Sabe, eu estimulo muito, não só quando eu vou ensinar a garotada, eu vou no college, na universidade, de que as pessoas aprendam a música do seu país e desenvolvam essa voz que... Claro que depois eu viajei, eu comecei a tocar e a coisa vira uma loucura, mas você tem que ser que nem um bambu flexível, que você não quebra. E você sempre, mesmo mais louco que vai, você sempre tem uma casa, uma fundação para você voltar, e o Brasil tem isso muito forte. Um brasileiro com muito ritmo e muito som na cabeça. Música 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 E era uma fazenda em Woodstock, e sabe essas coisas de você estar no lugar certo, na hora certa? E eu acredito que foi um dos lugares mais importantes onde começou o que chamam a música do mundo, World Music, nesse lugar. Tinha músicos incríveis, como o Naná, o Trilock Gurt, o Jacques de Jonette, Don Cherry, Ornette Coleman. Foi tanta coisa em tão pouco tempo, até hoje, depois de 30 anos, eu ainda estou absorvendo... Absorvendo? Absorvendo. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Eu estudei no Rio, estudava num lugar chamado Instituto Villa-Lobos. E claro, então eu conheci um pouco a música dele. Mas eu fui convidado pelo maestro Michael Tilson Thomas. Ele é o condutor da Orquestra Sinfônica de São Francisco. E ele também tem uma outra orquestra de jovens em Miami. Eu fui lá participar desse programa, que era um programa do Villa-Lobos. E eu fui fazer um solo. E foi minha primeira experiência tocando com a Orquestra Sinfônica. E você tocar... Nós músicos normais, de música popular, geralmente quando você faz um show, você tem um monitor na sua frente, e a música vem do monitor. O monitor é sua referência. Mas o Roquestra Sinfônica é incrível, porque você começa a tocar, não tem monitor. Você é bombardeado por música por todos os lados. Isso me influenciou muito. Depois disso, o John Zorn, que é um compositor e ele tem uma gravadora chamada Sadiq, em Nova York. E o próprio Naná produziu o disco, e foi o meu primeiro disco. Foi o Vira-Loucos. Porque eu sei que eu não ia conseguir tocar a Vira-Loucos, então eu fiz o Vira-Loucos. 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 Música 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 Até é difícil de andar lá, de tantos instrumentos que você vai colecionando durante essas viagens. Mas é interessante isso, porque se você toca violino ou toca piano, você toca violino ou piano. Uma percussão dá manga para isso, para você poder orquestrar o meio ambiente, criar outros sons, usar os materiais que estão em volta do seu dia a dia. É mais ou menos isso. Claro que tem percussão tradicional ou percussão clássica, mas eu procuro criar e construir instrumentos diferentes. E muitas vezes não dá certo, mas o processo de fazer é muito interessante. Música 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 Zé Eduardo Nazário ficou fora do Brasil há muito tempo e hoje ele é considerado um dos melhores bateristas do mundo. Palavras de um outro mestre deste instrumento. Música Se é assim, ninguém melhor que Zé Eduardo Nazário para falar de Ciro Batista. A música brasileira, ela tem produzido alguns dos melhores percussionistas do mundo. E nós temos uma história que vem desde as coisas mais antigas, das tradições africanas, que foram fundamentais na nossa formação em termos de música e percussão. E mais modernamente, a partir da Bossa Nova, nós temos grandes bateristas e percussionistas. Eu poderia citar Elcio Milito, do Tamba Trio, Edson Machado, foi meu ídolo. Dom Romão, Dom Romão, Dom Romão, o outro ídolo meu, Ohana, Rubens Barsotti, o Rubinho do Zimbo Trio, Ayrton Moreira, Toninho Pinheiro. E todos esses bateristas tinham muita noção de percussão. E aí a gente vai juntar algumas figuras, como Geraldo Vandré, o Edu Lobo, o Hermeto Pascoal, que tinham uma ideia, depois da Bossa Nova, de introduzir instrumentos inusitados de percussão. Tem um primo, Manini, que tocou aquela queixada de burro com o Jair Rodrigues no Festival da Record de 1966, na música Disparada. Então já estavam sendo introduzidos outros tipos de instrumentos, né, cachixi, queixada. O Ayrton começou a usar isso no Quarteto Novo. O Dom Romão foi para os Estados Unidos juntamente com o Ayrton, algum tempo depois. E Rubens Bassini foi outro percussionista importante brasileiro também, que se radicou nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, nós tínhamos um grupo também que mexia com percussão, que era o Grupo Experimental de Percussão de São Paulo, com o Guilherme Franco. Onde a gente procurava novos sons, tanto com instrumentos diferentes. A gente não tinha capacidade de comprar instrumentos naquela época, então a gente fabricava instrumentos. Então vai tira-te uma fonte de sangra. A gente aí, sim, que tá uma fonte de sangra com a mança. A gente pode tocar depois. A gente pode tocar aqui também. Fica uma fonte de sangra, com a mança. A gente pode tocar aqui, então. Então vai ter uma fonte de sangra de sangra. Eu vou te dar-se 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1 e. 5, 2, 3, 2, 1, 1 e. 8, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 1. 1, 2, 1 e. 2, 2, 1 e. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.